Na manhã dessa quinta-feira, a nossa equipe de reportagem foi chamada pela dona Vilma, moradora aqui da rua Rui Barbosa, no bairro Cidade Alto. Dona Vilma, o que aconteceu aqui que a senhora passou um susto essa noite aqui na sua residência? Eu assustei porque na hora eu vi chovendo, eu abri a porta da sala, a água estava invadindo já quase dentro de casa. A enxurrada veio para o lado da minha casa, porque construíram as casinhas da caixa e o pessoal jogou a água tudo para o meu lado da minha casa. Aí a água entrou para dentro da minha casa, regaçou, entrou dentro de poça, entrou para o meu quintal fora tudo. Eu acordei, a água estava entrando dentro de casa, eu fiquei apavorada, eu fiquei com medo. Dona Vilma, já aconteceu isso outras vezes na sua residência? Seis anos que eu moro aqui, a primeira vez foi essa noite, nunca tinha entrado água assim não. Por causa dessas outras casas que construiu, a água cai tudo dentro do meu quintal. A água que eles lavar roupa, a água de tudo, vem tudo para dentro do meu quintal. Que eles tiraram da rua e jogaram para o lado de cá, cai dentro do meu quintal. A marca está lá na parede de casa, onde a água entrou, no portão da minha casa, cavucou tudo, não está tendo jeito nem de entrar. Vocês estão vendo ali que nem jeito de pisar, não tem que pisar, atola tudo, afunda tudo. O que a senhora queria que pudesse ser feito aqui para melhorar essa situação? Eu queria que eles viessem corrigir isso quanto mais rápido possível, porque igual eu estou falando, eu tenho um nodo na coluna. Eu tenho dificuldade até para andar, como que eu vou ficar com essa agueira entrando aqui dentro de casa nessa situação? A dona Neuza também, que é moradora dessa rua, mora um pouquinho mais para baixo da dona Vilma, também diz que hoje a água entrou lá, mas não foi tão intenso como entrou aqui na casa da dona Vilma. Dona Neuza, situação complicada essa aqui, né? Quando entra lá também, nós temos que cortar por cima da fossa da vizinha e sair, que nós não saímos ali no atolo, igual atolou aqui. Ela passa mal quase todo dia, como que sai com uma mulher dessa para gritar socorro, sendo que está atolando, perigo escorregar e ficar mais pior, né? Tempo atrás eu quase caí aqui na porta de casa com as minhas crianças, na hora que estava saindo para levar ali no portão. Eu carrega ali minhas pedras com um balde que eu não tenho carrinhola, não adianta, meu serviço está perdido. Toda vez que eu ponho, joga tudo fora, eu já ponho saco de terra, arranca. Dona Vilma, vamos voltar aqui com a senhora. Dona Vilma, a senhora está falando também que a senhora aqui bebe água de poço, e pelo jeito a enxurrada entrou dentro do povo. Não, invadiu a água, invadiu tudo lá, invadiu tudo, tudo, tudo. Como é que ficou a situação agora? Como é que vai ficar a situação para beber água? Não sei, vou ter que comprar água para beber, arrumar água para beber, porque como é que eu vou beber água daquele poço, daquela situação? Desse jeito não pode ficar, alguém tem que resolver a situação. Tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver o prefeito, não sei quem quer, se é prefeito, como é que vai mexer com isso aqui, que isso aqui tem que ser arrumado. Esses são os remédios que a senhora tem que tomar todos os dias, essa quantidade de remédio, complicado. Agora com essa situação difícil aqui no seu quintal, e a senhora ainda está fazendo um tratamento aí na coluna, tem um módulo na coluna e também do coração. É, um problema do nodo na coluna, isso aqui é os remédios que eu tomo, e tratamento de coração também. Quanto tempo a senhora vem fazendo esse tratamento? O da coluna eu comecei desde 2002, que eu faço tratamento. E o de coração tem uns três meses. Mas eu peço, eu peço socorro, porque a minha situação aqui está difícil. Eu peço que vocês tenham uma unidade comigo e venham me olhar e fazer alguma coisa. Qual o endereço aqui para eles virem? O endereço meu aqui, se vocês querem vir, é na rua Rui Barbosa, o número da minha casa é 6390, o Barra Industrial. Com a imagem de Isaac Valiente, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.